Aqui é uma panela, pessoal, vou estar colocando um pouquinho de óleo de soja, você pode utilizar azeite também. Vou estar colocando, pessoal, cebola e alho já triturado. A cebola e o alho, pessoal, já deu uma fritadinha e agora a gente vai estar entrando com a carne moída. Esse, pessoal, é o jeito que eu preparo minha lasanha com carne moída, tá? Tô compartilhando aqui com vocês como eu preparo. Não vou passar pra, pessoal, quantidade de ingredientes, nem ingredientes, porque cada um tem o seu toque especial e o seu jeitinho de estar preparando o seu alimento e o seu jeitinho de fazer a sua lasanha aí na sua casa. Aí agora, pessoal, vou deixar essa carne dar uma murchadinha e soltar toda a água dela. Já secou praticamente, pessoal, boa parte da água. Agora eu vou estar entrando com o colorau. O sal, que eu gosto sempre de usar esse salzinho aqui amarelo, que eu faço ele, muito bom. Vou colocar também, pessoal, tempero baiano, um pouquinho do tempero da Ana Maria. Vou misturar, pessoal, agora os secos com a nossa carne. Lembrando pra pessoal que os ingredientes que vocês forem utilizar pra tá fazendo a sua lasanha aqui da gosto, tá, pessoal? Eu gosto muito de usar esses temperinhos sempre aqui em casa. E eu vou estar deixando, pessoal, todos os temperinhos que eu utilizei aí na descrição do vídeo. Vou estar colocando pimentão, pessoal. Vou estar colocando tomate, pessoal. É bom tomate bem madurinho. Só que o meu aqui não estava bem maduro. Vou colocar milho, pessoal. Se você não quiser e não gostar, não precisa estar colocando não, tá? Eu vou estar colocando, pessoal, o molho de tomate. E vou estar deixando esse nosso recheio aqui da nossa lasanha, o molho da nossa lasanha, cozinhar bem. Vou estar colocando mais um pouquinho de água também, se necessário. Porque esse molho, ele é bem grosso, bem cortado. Cheiro verde, pessoal, que não pode faltar. Eu estou utilizando o coentro. Pode utilizar o que vocês quiserem, tá? Uma leve misturadinha. Olha só que lindo, pessoal. Eu gosto muito, pessoal, de colocar um pouquinho de creme de leite no meu molho da lasanha. Mas se vocês não quiserem colocar, não precisa estar colocando não. Eu gosto muito, sempre que eu faço aqui, tanto com o molho de frango como o molho de carne, eu gosto de estar colocando um pouquinho de creme de leite no molho. Eu acho que fica muito bom. E olha como já está lindo, pessoal, o nosso molho da lasanha. Se você já está gostando, pessoal, dessa receitinha, já te convido a estar se inscrevendo aqui no canal, se você for novo ou novo por aqui. Deixe o like, comentem, compartilhem e ative o sininho das notificações na opção toda. Isso para toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui, você ser notificado na hora. E agora, pessoal, vamos passar para a montagem da nossa lasanha. Que é uma montagem bem simples, bem fácil. Creio que quase todo mundo sabe fazer a montagem de uma lasanha, né, pessoal? Que é uma montagem de uma asanha. Pronto, pessoal. Lasanha montada, vou estar levando para o forno para derreter o queijo e cozinhar a massa. Quando estiver prontinha, eu mostro para vocês. Pessoal, nossa lasanha já está pronta, já derreteu o queijo. E agora, pessoal, vou estar pegando um pedaço aqui para vocês verem como foi, pessoal, que a nossa massa ficou, como foi que a nossa lasanha ficou. Bem cozidinha, cheia de molho, pessoal. Está um cheirinho maravilhoso. Vocês não têm noção do cheiro, pessoal, dessa nossa lasanha. Olha só, pessoal, que maravilha que ficou a nossa lasanha. E o cheiro, pessoal, maravilhoso. Maravilhoso. Com bastante recheio, pessoal. Vocês estão vendo a massa cozinhou bem cozidinha. Olha só que maravilha que ficou a nossa lasanha com carne moída. Olha só que lindo que ficou por dentro, pessoal. A imagem, pessoal, não vai ficar muito boa porque a minha ring light não consegui ligar a luz. Aí eu estou utilizando o flash do celular. Mas ficou bem linda, pessoal. Bem cremosa. Olha só a quantidade de recheio aqui na nossa lasanha. Olha só que maravilha. Vocês estão servidos, pessoal? Olha só que perfeição. Faço aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. E esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. É dessa nossa receitinha. Fiquem todos com Deus. Tchau e até o próximo video.